Oh e e O que é que o Fábio morreu? Pega. Ah, barata agora? É o veneno aí, ó. Meu Deus, peraí, peraí, problemas aqui urgentes, né? Meu Deus, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Calma, eu saí a love. Ok, verde morreu. Ok, verde. Tá, verde. Isso, ok, verde. B.S. morreu. Conector, Conector, Conector. Tô pescar na vó. Matei Conector. Conector, nada. Fala todo de cima. Passei verde, passei verde. Stop. Ok, Conector. Dope, PS. Matei verde agora. Conector é pop. Mano, sobe aí. Conector e pop? Conector ou pop. Era o gás de dano. Tenho vale. Tô acontecer na vó. Eu tô acontece na vó. Rapazzo. Viu pra lá, tá? Não sei de onde eu também. Olha o gás. Agora é a última mesmo, as outras eram sérias. Te acho bonita e videora. Agora chega, vou assistir que é tímido. Matei um que passou. Falta ter caído, véi. Não caiu, não caiu, não caiu Pode ser fake, né? Onde você vai, BT? Ai, vou entregar aqui Onde eu vou esse leodrão que tá, esse fela de uma gança? Vai pro outro lugar, seu arrombado Meio, meio um aqui na porta Que isso? Que isso? Tá Agora vai ter que... Eu sou eu, a cachaça Peraí BT, você é inovador, né? Você faz live mostrando sua cadeira Cadê Thamy? Vem aqui Thamy Vem aqui Thamy Agacha aqui Ali ó Eles vão aparecer aqui e a gente mete neles Tá, vamo meter Ó, eu vou ficar de... Eu vou ficar de costas então Pode ficar de costas Um CT E um... CT agora Ele deve ter ido pro caixa, ó Ele deve ter ido pro caixa, ó Volta, acho que é costas dele, né? É costas Pode forrear se quiser, né? É costas Dois aberto Segura Segura Ele deve ter medo Pode ter bombe já Pode ter bombe já Bombe para o bombe já Tem que ser injurado Tem que ser injurado Tem que ter bombe já Tem que ter escondido, né? Tem que abrir também Para ajudar a linha Nossa Boa, tira a cara, tira a cara Boa 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 Que cara tá pulando esse arco Ah, vai tomar no arco, velho Nelson Ah, velho O cara tá pulando, velho Tô morta, Danuco Já me viu Tem nada, Danuco? Mas não tem? Sério mesmo Eu vou pichar, eu vou pichar Cadê? Pichei Pichei, galera Pichei, galera Pichei o BT, galera É que o lindinho tá acabando comigo O lindinho está acabando comigo E BT, você fica chateado? Você fica chateado? É óbvio que fica um puto pra caralho O BT tá falando que você tá telando O BT falou que eu tô telando Chora Chora Perdeu o teu amor agora, chora O BTzinho tá chorando agora, chora Tá os fogas daqui, ó Vini, cara bom Aí é f*** Aí é f***, rapaziada Aí os caras já confirmou tudo Poxa Poxa, eu tô muito concentrado Cara, o jogo é até mais concentrado quando eu morro depois no começo Que daí a gente usa menos o cérebro e relaxa mais, né? Quando a gente... Acho que é por isso que o Art, ele é o... O in-game líder da FURIA Porque ele morre tanto Daí quando ele tá morto ele pensa o jogo, né? Tipo, ele pensa que vai fazer no próximo round Eu não penso nada Eu não consigo, né? Eu tenho que ficar mesmo desligado do jogo Mas o Art O Art... É, não Eu não daria certo que eu não ia conseguir pensar muito Ó, tadinho desse aqui não tava muito bem, não Saúde, guerreiro User joined your channel Tá pra ganhar, hein? E aí 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 Você é Você é o que Pô, você não Precisa pedir nunca viu, Nak? Chega aqui na live e fala Me vê uma vaga aí, a gente vê A gente Kiko Liminha, é zoeira A gente dá um jeito, tá bom? BT, pesquisam aí que queria ficar na good nele Ia caber certinho Volvo FH o nome, confia Qual o nome? Volvo FH Pô, mas Volvo é carro de patrão, pô Alguém me ensina como que taca aqui o negócio e vai lá? Que eu sei que os caras fazem um baracutico assim, ó Ai, fiz errado, né? Essa aqui Sei que os caras fazem um bagulho diferenciado assim, ó Foi quase Beleza Ô, Ricardo Nossa, vaca Sabe aqueles calendários que tem homem sensual? Sem camisa aqui, assim Por exemplo, a gente manda tirar as fotos Eu vou tirar uma foto sem camisa O BT vem e tira O BT vai tirar segurando a mangueira do bombeiro Ele gosta, ele gosta Com a mangueira do bombeiro Aí vai o Liminha Todo mundo pelado E manda montar um calendário, galera E aí a gente pode vender tanto na minha loja Na loja do BT Na loja do Liminha Na loja do Gal A pessoa pode resgatar com o Bambi Point Alguma coisa assim Tem que pegar o Lindinho Mas eu já peguei Eu já peguei ele O quê? Duas vezes até O quê? Tava jogando no jogo De Alpen Tá maluco Nossa Se fosse verdade Ia ser ótimo Até, né Eu não sei O que eu acho do serviço militar Se você falar Tipo Eu não sei Eu cheguei lá E Eu cheguei lá E o reporte físico Era muito bom Tipo, era mais Pro exército Aí eu falo Não, não Você tá com o físico a mais Você tem que ser lutador Não Soldado, né Você não precisa atirar Você usa seu soco, né Então você não precisa Entrar no exército Aí Cê tem, cê tem, cê tem Cê tem Quem é que vai morrer de batalha? Eu poderia ir com isso Fui bem Boa Nice Eee 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 Para concluir então Guarda roupa Não tem gaveta Na verdade não existe gaveta O que existe é o guarda roupa Aí a gente cria As gavetas Pra Poder separar as roupas Uma da outra Mas na verdade Gaveta não existe Só existe um guarda roupa Não sei se vocês entenderam Galera É igual a vida Igual o que eu falei aqui Ó Usando não existe Galera Você Ó Existe só dois momentos Da tua vida Você nasce E você morre Só isso que existe Só que daí Nesse meio tempo A gente prefere O ser humano Inventou o zano Inventou o calendário O calendário romano Pra poder ir passando Pra gente se organizar Então o zano é igual gaveta Então o gaveta não existe Só o guarda roupa Ah se você entendeu Entendeu Sentimento nostálgico Pra mim é mágico Escutando tracks Do tempo do rádio Eu não existia Que contradição Como se eu tivesse Outra estação Era informação Falta inspiração Pois o dia a dia Não existe mais não Falta compreensão Só tem competição O mundo na mão E lixo no chão Tão evoluídos E tão